Não há umas coisas e nada mais, hoje é responsável por formar profissionais, cada vez que está para o mundo como o que se faz. Caralho! O que é que pariu? Caralho, velho! Eu falei, mano, falei, cara! O que é que pariu? Meu Deus! Oh, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É incrível, velho, 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 velho! Ele está lá!